A primeira chance dos brasileiros foi aos 25 minutos. Careca faz uma boa jogada pela esquerda e cruza. Romário falha e Nelsinho faz o mais difícil. Coloca a bola na trave. Como o Brasil não conseguia fazer, os austríacos tentaram dar uma mãozinha. Jorginho cruza da direita para Careca, mas foi Apner que chegou na frente quase fácil. No segundo tempo, o Brasil melhorou. Nelsinho cruzou e Careca, mesmo cercado por dois adversários, chutou com perigo. Aos 13 minutos, o Brasil chegou lá. Romário toca para Edmar, que com um leve toque se livra de dois zagueiros. E coloca na saída do goleiro. Brasil 1, Áustria 0. O gol dispersou o Brasil. A zaga da Áustria vacila e Edmar quase faz o segundo. Aí Andrade, que vinha dominando tudo no meio campo, foi ao ataque mostrar como se faz um gol. Olha o carnaval que ele fez na zaga da Áustria. Foi um verdadeiro gol de placa para Pelé, nenhum botar defeito. A seleção brasileira ainda teveinya que entregar o Sprinkle na carga. A seleção brasileira ainda teve uma grande diferença entre o gol desлемo. E está um bom grande. A seleção brasileira ainda teve uma spells de legais. A seleção brasileira ainda teve uma camb Beijo que uma chance. Valdo lança Demir que sozinho perde o gol. Era ele e o goleiro. E tudo ficou no Brasil 2, Áustria 0.